Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Hoje eu vim fazer o registro da primeira floração da minha lela tenebrosa rubra Olha isso pessoal, tamanho desses botões Eu adquiri essa planta ainda jovem, bem jovem E plantei ela nesse vasinho com substrato mix de pedra com carvão Aqui ela se adaptou bem, está bem enraizada Como vocês podem ver aí E eu trouxe ela aqui para trás Para os fundos da minha casa Onde a umidade é bem alta Vocês podem ver pelo chão Porque a maioria das minhas plantas ficam todas lá na frente Mas as que estão precisando de mais umidade eu estou trazendo aqui para trás Porque aqui passa um rio que vem da cachoeira E proporciona uma umidade ambiente bem alta E as plantas sentem isso e começam a reagir melhor Já que no Rio de Janeiro começou o calor que antecede o verão Então algumas plantas sofrem um pouco Ainda mais aquelas que não são da nossa região Mas enfim Eu queria mostrar isso aqui para vocês Que eu acho que vale muito a pena mostrar Mas eu vou continuar esse vídeo mais para frente E mostrar as flores já abertas Se não acontecer nenhum acidente de inseto vir aqui e cortar Não estou nem tirando ela daqui Para poder evitar que isso aconteça Não estou nem tirando ela ali do Do ferrinho dela Mas sempre tem um insetozinho que gosta de vir atacar as flores Então é isso pessoal Quando essas flores abrirem aqui Eu venho e termino de filmar ela já aberta Para vocês poderem apreciar junto comigo A beleza dessa floração É muito satisfatória Quando a gente adquire plantas jovens E ela vai bem no nosso cultivo A ponto de emitir suas primeiras hastes florais Olha que legal Então até o próximo vídeo pessoal Fala pessoal, bom dia Voltando aqui nessa manhã fria De um tempo que promete Uma chuva forte E queria mostrar para vocês A lélia tenebrosa Finalmente aberta Olha as flores Uma cor fantástica que tem essa planta A floração dessa planta Vale muito a pena ter uma planta dessa na coleção Tem a forma áurea dela Essa aqui é como eu já disse A lélia tenebrosa rubra E é isso pessoal É só para finalizar mesmo o vídeo E mostrar essa belisura aqui para vocês Valeu aí Um forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo